olá amigos aqui eu e minhas pitaia aqui de fundo de quintal aqui começando com enxerto aqui da da pitaia golden no cavalo da branca como vocês podem ver aí é um enxerto com menos de cinco meses olha a maravilha a pitaia golden devagarinho a gente vai vai pegando experiência e fazendo fazendo tentando que dá certo né a gente tem que sempre está em busca de novos apresentados aqui mais uma uma pitaia pink como vocês verem é bem estercada sempre com cama viva um tomatinho cereja a batata doce e maravilha e aqui uma uma branca vermelha da polpa branca que mais uma vermelha da a polpa branca graças a deus iniciou aí a flora e se o aflora e elas tão bom muito bonita consegui umas umas pitaia rara aqui a colombiana e aqui para vocês verem vai continuar a chama aqui da das pitaia tarde linda eu recomendo plantar de tudo de cama viva até flor eu costumo plantar porque tem gente que tem muito problema com com abeia cachorro que eu chamo de arapuá que ela costuma comer a flor das pitaia destruir sabe até ruir os cladódio e aqui tá os botões florais ó ó coisa linda que vai dar muita pitaia muito lindo ó tudo botão florais muito bonito e outra coisa também que ajuda atrair as abeias abeia arapuá não comer os os botões florais o roeus cladódio é isso aqui gente ó nada mais que um pé de metiolate ó tem também bananeira mas aqui como é fundo de quintal não tem tanto espaço e aí e aí eu recomendo isso e aqui continuando aqui com as minhas pitaia e arrumei várias qualidades de pitaia essa aqui é uma vermelha da popa roxa também já soltando copa uma pink também junto maravilha e aí aqui também outras novinha como sempre bastante tempo e esse aqui é o meu gato é o chico chico o chico ó e aqui como sempre cama viva batata doce espinafre muito bom fazer uns bolinhos de espinafre maravilha também aproveita de tudo bem estercado e olha aqui gente olha mais uma pitaia essa ela é enxertada com vários tipos de pitaia ela enxertada com a pink vamos ver vários botão florais também é uma pitaia adulta vai dar bastante fruto isso aqui distrai gente eu chego eu venho mexer com isso aqui isso aqui é um alívio e aqui eu tenho a golden com espinho enxerto na pitaia branca um cavalo da branca ó eu creio que o ano que vem já vai produzir também essa é amarela com espinha mais um aqui como sempre recomendo plantar flores eu já gosto de flor mesmo então eu pranto de tudo batata doce abacaxi olha produzindo tomate em perinha mais uma vermelha da poupa roxa já soltando copa e se deus quiser vou colher bastante frutos mas é de fundo de quintal gente realmente somente para o consumo mesmo é mais para o hobby eu já tá até o próximo vídeo falou até mais e aí e aí e aí e aí e aí